A Fazenda Duende Baba Plum, cadê o café da manhã? Desculpe, Sua Majestade, mas os doentes ainda não entregaram os alimentos. Um ovo cozido é tudo o que eu quero, papá. Não pode usar sua mágica? Eu poderia fazer um ovo mágico, mas os ovos de fazenda são mais gostosos. Não me importa. Estou com fome e gostaria do meu ovo agora. Muito bem, Sua Majestade. Abra, cadabra! Ovo cozido! Que fedorento! Mas que nojo! O que é isso? É um ovo de dragão. Bem, livre-se disso. Eu posso fazer uma galinha mágica que ponha um ovo para o senhor? Não, não. Vou esperar a entrega da Fazenda Duende. Pode demorar um pouco, Sua Majestade. Não vou sair desta mesa até comer o meu ovo. Como que é ir, Sua Majestade? Babá, eles chegaram! Oi, Ben! Oi, Holly! Entrega de alimentos! Por que demorou tanto? O rei está esperando pelo café da manhã. Desculpe, Babá Plum. Nós deixamos uma cenoura cair no caminho e voltamos para pegá-la. Tudo bem. Agora, rápido, entregue a comida aqui no castelo. Cenoura. Tomate. Alface. Ah! Mas cadê o ovo? Ah, o ovo. É a única coisa que queremos. O rei quer um ovo. Voltaremos agora mesmo à Fazenda Duende para pegar. Holly, quer vir com a gente? Ah, eu quero sim, Ben. Babá, posso ir à Fazenda Duende? Pode, Holly. Mas não esqueça de trazer um ovo. Ah, o que é? Mas que zumbido é esse? Espero que não seja o loutor. Não, é não. É o Gaston. É o Joaninha. Gaston! Estamos indo à fazenda do Andy. Quer vir com a gente? Olá, duende ancião sábio. Olá, tudo bem, princesa Holly? Bem-vindo à fazenda do Andy. Deve usar esse chapéu duro. Por quê? Por segurança, caso alguma coisa caia na sua cabeça. As cenouras ficam por aqui. Essa aqui é a horta das cenouras. Saiam da frente! Cenouras saindo! Pesado, pesado, pesado! Olha! Olá, princesa Holly. Olá, senhora duende. Por aqui. Tchauzinho! Tchau! Tchau! Aqui é a horta das alfaças. Olha à frente! Olha à frente! Olha à frente! Por que trouxe o guarda-chuva? Porque nós faremos chover. Com mágica? Não, não é preciso de mágica quando temos um grande regador. Puxa! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! É incrível! Se você acha que é incrível, espere só até ver a plantação de tomate. Oh! Aqui é a plantação de tomates. Nossa! Infelizmente, temos bichos de tomate. Oh, puxa! Bichos de tomate gostam de comer plantação de tomate. Vão embora! Choo! 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 Olhem, eles continuam voltando. É, se ao menos conseguíssemos uma forma de nos livrarmos deles... Gaston está afugentando eles. É claro! Joaninhas gostam de comer bichos de tomate. Gaston, inteligente! Você poderia ser o nosso controlador-chefe de pestes. Agora nós já podemos colher os tomates. Vamos lá! Tudo bem! Tomate! Isso parece perigoso. E é. Por isso usamos esses chapéus duros. Mas tem outro trabalho que é realmente perigoso. É? O que é? Posso ver? Você poderá se assustar. Eu não tenho medo de nada. Eu vou mostrar. Esse talvez seja o trabalho mais perigoso do mundo para um duende. É mesmo que é? Pegar ovos. Não acredito. O que tem de tão perigoso em pegar ovos? As galinhas. Nossa! Ela é muito grande! É mesmo. É por isso que temos a cerca tão alta. E é muito importante trancar esse portão aqui. Mas que legal! Espere! Precisa, Holly! Essas galinhas não parecem perigosas. Eu sei. Pegar os ovos é que é muito perigoso. Como vocês pegam os ovos? Um duende corre muito rapidamente até o ovo. E foge com ele o mais rápido que pode. E o que acontece se ele não for muito rápido? Elas sentam em cima dele. Puxa vida! Agora você vê como é importante manter o portão sempre trancado. Uma galinha fugiu! Peguem aquela galinha! Uma galinha fugiu! A gente está aqui! Fora o caminhão duende! Sigam aquela galinha! Não acredito, nós paramos Ah, não, a corta do relógio acabou Rápido, Rolly, vamos dar corda Olá Alguém pode me dar o meu ovo? Agora! Oh, meu Deus! Babá Plum, eu disse que não queria galinhas mágicas Essa galinha não é minha Babá, você pode falar cocoricó? Sim, sua majestade Então, o que ela disse? A senhora galinha disse Olhem, ali é a nossa galinha Cuidado, Babá Plum Esse é um animal muito perigoso Não seja tolo, é só uma galinha A galinha pôs um ovo! Viva! Viva! Olhem, serviço muito melhor do que o caminhão duende Hã? Quê? Babá Plum, poderia pedir à senhora galinha para pôr um ovo para o café de amanhã? Certamente, sua majestade A escola de duendes Então, princesa Rolly, me diga qual é o nome desta flor? Essa é fácil, Babá Plum É uma margarida Sim, sim Um duende pode chamar de margarida Mas uma princesa fada chamaria de belis perenes Belis perenes Correto Agora, como se chama essa flor azul? Flor azul? Ah, não, 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 não. Uma princesa fada chamaria de Riacintoides non-scripta. Ah, Baba Plum, a aula de natureza é muito chata. Por que eu tenho que aprender os nomes certos de todas essas flores? Isso é o tipo de coisa que uma princesa fada precisa saber. Mas talvez eu não queira ser uma princesa fada. Olá, Holly. Oi, Ben. Aonde você vai? Estou indo para a escola de duendes. Ah, e o que você faz na escola de duendes? Nós aprendemos a fazer brinquedos. Parece divertido. E é mesmo. Duendes adoram fazer brinquedos. E eu sou um duende. Eu quero fazer brinquedos. Baba Plum, posso ir para a escola de duendes também? Mas você não é um duende. Você é uma princesa fada real. Ah, por favor, Baba Plum. Por favor, Baba Plum. Deixa a Holly ir. Ah, está bem. Opa! Mas eu irei com vocês também. Só para garantir que não vão arrumar nenhuma confusão. Tudo bem. Mas vamos. Não podemos nos atrasar para a escola de duendes. Vamos 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 lá. A escola de duendes fica no topo da árvore. Bom dia, meninos e meninas. Bom dia, duendes e senão sábio. Ah, Baba Plum. Oi, senhor duendes e senão sábio. Olá. A princesa Holly quer ver o que os duendes fazem aqui na sua escolinha. Hum, muito bem. Holly pode assistir a aula. Ah, oba! Mas sem mágica nem voo. Por favor. Tá legal. Holly, vem, senta aqui do meu lado. Sem voar. Caminhe suavemente. Voar não é permitido na escola de duendes. Só porque os duendes não sabem voar. Isso mesmo, professora Plum. Os duendes não sabem voar. Mas nós temos uma excelente audição. E os duendes são muito bons em fazer brinquedos. Então, hoje, nós vamos fazer brinquedos. Oba! Nós vamos continuar de onde paramos da última vez. Estou fazendo um carro de brinquedo. Eu estou fazendo um pato de brinquedo. E eu um helicóptero. E eu um marco. Estou fazendo um sapo de brinquedo. E eu um coelhinho. Eu estou fazendo um robô. Estou vendo que a senhorita Holly não tem brinquedo. Está legal. Eu crio um por mágica. Zing, zang, zong, zessa. Que um brinquedo apareça. Senhorita Holly, mágica não é permitida na escola de duendes. Só porque os duendes não sabem fazer mágica. Os duendes fariam mágica se eles quisessem. Mas os duendes não fazem mágica. E somos duendes! Senhorita Holly, pode trabalhar nesta coruja de brinquedo hoje. Obrigada, duende ancião sábio. E eu vou ficar com essa varinha, por enquanto, para que você aprenda como trabalhar da forma correta dos duendes. Sem mágica. Não se preocupe. Poderá pegá-la de volta no final da aula. Meninos e meninas, peguem seus martelos. E lembre-se de bater com cuidado. Ah, não! Eu não queria fazer isso. Não se preocupe, Holly. Eu vou consertar. Ainda estou com minha varinha mágica. Mas, Baba Plum, mágica não é permitida na escola de duendes. Ora, está tudo bem, Holly. Ninguém vai perceber. Que explosão foi essa? Ah, parece que tem uma tempestade se aproximando. Bem, contanto que não tenha nenhuma mágica acontecendo... Eu garanto, senhor duende ancião sábio, a princesa Holly não está usando mágica. Baba Plum, danadinha. Caladinha. Agora é hora de pintar seus brinquedos. Lembrem-se, tenham muito cuidado. Um pouco de tinta rende bastante. Puxa vida! Fazer as coisas sem mágica é muito difícil. Talvez você só esteja precisando de um pouquinho de mágica. Oh, você tem certeza? Pode confiar em mim. Zigzag cego, pintar o brinquedo. Senhorita Holly, está fazendo mágica? Não duende ancião sábio, não sou eu. Eu acho que é a tempestade lá fora. Deve estar bem perto agora. Tem alguma coisa estranha acontecendo por aqui. Duende ancião sábio, e o que nós fazemos agora? Boa pergunta, Holly. Agora vamos dar corda nos brinquedos. E aí, ganhei! Viva! Que legal! Anda! Faça alguma coisa! Babá Plum, essa coruja não funciona! Não se preocupe, Holly. Vou dar apenas uma ajudinha. Babá Plum, você andou fazendo mágica? Só um pouquinho de tosinho de nada assim, para dar uma ajuda. Você é uma fada muito danada. Desculpe, duende ancião sábio. Não quero mais falar sobre isso. E, Holly, eu quero ver o que a sua coruja faz. Ela não está funcionando. Hum, talvez tenha sido usada muita mágica durante a confecção. Eu posso consertar. Eu sou muito bom em consertar coisas. Pronto! Isso deve resolver. Obrigada, Ben. Eu tentei fazer da maneira dos duendes. Sim, Holly. Eu sei que sim. Mas não é nada fácil fazer brinquedos sem usar mágica. Isso é fácil para nós, porque... Somos duendes! Holly, aqui está a sua varinha. Obrigada. E lembre-se, nada de mágica até você sair da sala de aula. Sim, duende ancião sábio. E isto serve para você também, Babá Plum. Sim, duende ancião sábio. Ben, onde está você? Ah, oi, Ben. Eu posso brincar tão bem com você? Não estou brincando. Estou treinando. Para mim, parece mais uma brincadeira. Mas não é. Estou me preparando para os jogos dos duendes. Parece divertido. Posso entrar nos jogos dos duendes? Os jogos dos duendes não são divertidos. Eles são muito sérios. Agora, preciso treinar levantamento. Ah, essa castanha é muito pesada. Eu posso fazer isso. Abracadabra. Fácil, fácil. Você usou mágica. Não pode ter mágica nos jogos dos duendes. Ah, e o que é que tem, Ben? Tem saltos. Opa-lalá. Eu sei fazer isso. Opa-lalá. Nós também não podemos voar, Holly. Os jogos não são para fadas. São só para duendes. Isso não é nada justo. As fadas sabem fazer um monte de coisas sem voar ou fazer mágica. Por exemplo. Eu sei dançar como uma bailarina. Tudo bem. Mas só que não temos dança nos jogos dos duendes. Mas dançar não é a única coisa que eu sei fazer. Olha, eu sou boa em ginástica. E eu sou muito boa em fazer cara bonita. Olha. Nós não temos dança, ginástica e nem cara bonita nos jogos dos duendes. E por que não? Somos duendes. Nós fazemos coisas sérias, como saltar, correr e... Princesa Holly, hora das suas aulas. Ah, olá, Baba Plum. O Ben vai participar dos jogos dos duendes. Será que podemos ir também? Não será entediante para você, Princesa Holly, ver um monte de duendes suados correndo sem parar? Não ficamos só correndo. Nós saltamos e levantamos coisas. Olha, ganhei esse troféu de salto mais alto no ano passado. Puxa! Se quer tanto um troféu, pode ganhar um. Abra a casu, abra a casaça, para a Princesa Holly uma bela taça. Viva! Legal! Eu ganhei um troféu! Viva! Você não pode criar um troféu com mágica. Você tem que batalhar por isso. Pois eu batalhei muito por isso. Só fiquei tão boa assim em fazer mágica depois de muito treino. Bom, agora eu tenho que ir, porque eu tenho que praticar corrida e salto. Boa sorte, Ben! Tchau, Holly! Tchauzinho, até logo! Bem-vindos aos Jogos dos Duendes. Por favor, lembre-se das regras dos duendes. Sem trapaça e sem... Com licença, por favor, Princesa Fada, passando. Continue, Sr. Duende. Ah, bom dia, professora Plum. Bom dia! Especialmente para as fadas entre nós. Devo lembrar a todos que não é permitido nenhum tipo de mágica. E é absolutamente proibido voar. Poxa vida, eu estava certa. Isso vai ser entediante mesmo, Holly. E agora o nosso primeiro evento. Corrida. Olha, é o Ben! Em seus lugares, preparar... Já! O Ben não pode me ouvir. Vamos dar um jeito inútil. Com licença? Obrigada. Tente isso, Princesa Holly. Ben! Ben! O que? Vamos lá, Ben! Corre, Ben! Eu tenho os ouvidos muito sensíveis. Desculpe, duende é seu sábio. O duende Barnaby é o vencedor. Ei, viva! Ah, não! O Ben chegou em último. Oh, céus. Os duendes ficam muito zangados com este tipo de coisa. Por que você fez aquilo? Eu estava tentando ajudá-lo a vencer. E eu estava vencendo. Foi a sua gritaria que me fez perder. Me desculpe, Ben. Não se preocupe. Deve haver algum outro esporte que você possa vencer. Todos os competidores, por favor, preparem-se para o próximo evento. O salto em altura. Você é muito bom em saltar, Ben. Vai ganhar muito fácil. Eu espero que sim. Também espero que sim. Não há nada pior do que um duende chateado. A primeira competidora é a duende Lisa. E agora o campeão do ano passado de salto em altura, o duende Ben. Boa sorte, Ben. Isso. Você vai conseguir. Upa, uau, uau. Viva. Ufa, pensei que ele não fosse conseguir. Outro salto excelente. E agora o nosso competidor final, duende Barnaby. Que pena, Barnaby. Ficaram apenas dois para disputar o troféu. Eu só espero que o Ben não derrube a barra. Se eles não colocarem mais alto, com certeza ele conseguirá. Oh, céus. Duende Lizzie. Vamos lá, Lizzie. Salte bem alto. Uuuh. Vai. Ganhei. Uuuh. Bravo. E agora o duende Ben. Puxa vida. Se o Ben perder, ele vai ficar muito chateado. Não se preocupe. Vamos dar uma pequena ajuda mágica para ele. Mas, Baba Plum, mágica não é permitido aqui. Relaxa. Ninguém vai perceber isso. Tem certeza de que ninguém vai perceber, Baba Plum? Confia em mim. Viva, Baba Plum. Vamos lá, Ben. Parabéns. Viu só? Eu disse que ninguém iria perceber, Holly. Alguém andou usando magia. Está vendo, ele sabe. Tudo bem. Mas ele não sabe que fui eu. Professora Plum. Ah, pois não? Eu ficarei com essa varinha, se me permite. E duende Ben, você foi desclassificado do salto em altura. Mas espera aí, isso não é justo. O livro de regras diz claramente. Não é permitido magia nos jogos dos duendes. Mas a culpa não foi do Ben. A ideia foi minha, Ben. Desculpe. Ficamos preocupadas de que não ganhasse. Eu podia ter vencido a corrida e o salto em altura. Agora não vou vencer coisa alguma. Façam suas duplas, por favor, para o nosso evento final. A corrida de carrinho de mão. Puxa vida. O Ben não tem um parceiro. Eu posso fazer dupla com você, Ben? Eu prometo para você que não vou usar magia e nem voar. Não! Você já estragou muita coisa por hoje. Por favor, Ben, eu sei que vou ser boa nisso. O que é uma corrida de carrinho de mão? É assim que se faz. Eu sou muito boa em andar com as mãos. Olha só, é que nem a ginástica artística. Então tá bom. Minha nossa! Uma fada? Ora, bolas. O livro de regras não diz que uma fada não pode correr. Em seus lugares. Preparar? Tchau! Ganhamos! Viva! Minha nossa! Os vencedores são o duende Ben e a princesa fada Holly. Obrigado, Holly. É isso, de nada, Ben. Quem diria que uma fada venceria a corrida de carrinho de mão? E eu sei fazer isso. Puxa vida! O que foi isso? Foi dança, ginástica e também cara bonita. Muito bem. Nos próximos Jogos dos Duendes, nós teremos dança e ginástica também. E também cara bonita. É. E cara bonita. Viva! Viva! E talvez a princesa Holly possa nos ensinar a fazer isso. Com todo prazer. Livros. Mas a bruxa tinha comido muitos pedaços de bolo e acabou dormindo. Então a fadinha passou de fininho pelo gato que dormia, balançou sua varinha, abracadu, abracadar, as crianças descongelar e todas elas soltar. E num segundo, o feitiço da bruxa foi desfeito. Assim que o sol saiu e as estrelas foram embora, todas as crianças se viram de volta na segurança de suas camas. Fim. Mamãe, por que a bruxa congelou todas as crianças? Ah, eu não sei. Talvez a bruxa não tenha gostado do barulho das crianças e sabia um feitiço para congelá-las. Sim, obrigada, Baba Plum. Ficar sem comer por um ano e um dia deve ter deixado aquelas crianças famintas demais. Não. Ela congelou totalmente as crianças, como ervilhas congeladas. E ervilhas congeladas não ficam com fome, ficam. Não! Rainha Tis, então me diz uma coisa. Para onde as estrelas vão durante o dia? Como disse, Ben? Você disse que o sol saiu e as estrelas foram embora. Mas para onde as estrelas foram? Ah, bom, vamos ver o que o livro diz. Aqui não diz para onde as estrelas foram. Baba Plum, você sabe para onde as estrelas vão durante o dia? É... não. A gente pode perguntar ao rei Tistel. Ele sabe como o mundo funciona. Sim! Vamos lá perguntar ao papai! Vamos! Entre! Papai, papai! Podemos fazer uma pergunta para o senhor? Mas é claro, Holly. O que é? Poderia nos dizer para onde as estrelas vão durante o dia? O quê? Para onde as estrelas vão quando o sol aparece? Bem, elas vão... sim, elas vão... Na verdade, estou muito ocupado agora, Holly. Nossa história diz que as estrelas foram embora. Mas nossa história não diz para onde elas foram. Ah, entendo. Bem... Existem muitos livros na Biblioteca Real. Um deles deve ter a resposta. Boa ideia, Rainha Tistel. Vamos lá, pessoal. Puxa! É muito bagunçado aqui dentro. É porque esses livros são mágicos. Vocês são livros muito malvados. Voando para todo lado sem parar. Chispa! Podem voltar aos seus lugares. A, B, C. Em ordem, por favor. Como vamos achar o que estamos procurando? Esses livros são mágicos. É só perguntar. Com licença, livros. Para onde as estrelas vão durante o dia? Vocês têm alguma coisa sobre estrelas? Qualquer coisa. Olha só que letras mais lindas. O que elas dizem, Holly? Aqui tem a resposta. Aqui diz. Estrelinha, sempre a brilhar. Faça meu pedido, se realizar. Ah, é um feitiço para fazer pedidos às estrelas. Acho que esses livros mágicos só servem para feitiços. Não para responder perguntas. Mas, babá, por que você não sabe a resposta? Eu sou babá, não sou astrônoma. Austriônoma? O que é isso? Ah, é uma pessoa que sabe muito sobre estrelas, o espaço, essas coisas. Duendes sabem sobre muitas coisas. Podemos perguntar à minha mãe e meu pai. Seu pai e sua mãe são austriônomos? Ah, talvez. Vamos lá saber. Olá! Minha nossa! Mãe, pai, vocês dois são austriônomos? Não, somos duendes! Vocês sabem para onde as estrelas vão durante o dia? Ah, não. Ah, ninguém sabe essa resposta. A gente pode perguntar ao duende sábio ancião. Sim, ele é sábio. E é ancião. E ele é um duende! Este é o retiro do duende ancião sábio, onde ele pensa sobre as coisas e fica sábio e... essas coisas. Pode entrar. Olá! Olá, boa tarde para todo mundo. Em que posso ajudar? Duende ancião sábio, nós temos uma pergunta. A resposta não estava no livro de história. É uma pergunta de duende. Não é assunto de fada. Então pensamos. Já que você era o duende ancião sábio... Mas é claro. Podem perguntar o que quiserem. Qualquer coisa mesmo. Para onde vão as estrelas durante o dia? Vamos ver. Façam outra pergunta. Sobre esporte, talvez. Você não é sábio mesmo, é? É só ancião. Entendo, Andy, ancião. Você não sabe a resposta? Ah, não. Mas eu sei onde encontrá-la. Onde? Sigam-me. É muito longe. Toda essa busca por resposta me deixou um pouco cansada. Podemos pegar o elevador. Liberem a porta, por favor. Aonde estamos indo? Estamos indo à Grande Biblioteca dos Duendes. Grande Biblioteca dos Duendes. Deve ser uma estante velha empoeirada. Minha nossa! Isso é uma biblioteca. Nós temos que fazer silêncio. Puxa! É enorme! Existem tantos livros aqui. Como evitam que fiquem voando e saindo de seus lugares? Estes não são livros mágicos, sua majestade. Ah, então como você consegue achar o que está procurando? Perguntando ao nosso Bibliotecário Ancião Sábio. E onde está o Bibliotecário Ancião Sábio? Posso ajudá-los? Você é o bibliotecário daqui? Sou. Você sabe para onde as estrelas vão durante o dia? Ah, sim. A resposta está na seção de Astrofísica. Segunda fileira, referência 520.34. Por aqui. Mas nós já procuramos a resposta nos livros. Em que livros vocês procuraram? Procuramos no meu livro de história. E procuramos em livros de feitiços mágicos. Bem, existem livros diferentes para coisas diferentes. Existem livros com histórias. Oh, olha, bruxas! E livros sobre como as coisas funcionam. Puxa, é um livro de foguete! Existem livros sobre música. Ai, puxa vida, música para duendes! Minha preferida! Livros sobre animais também. Ah, galinhas! Que interessante! Livros sobre vegetais. Ah, é! Eu gosto de vegetais, principalmente ervilhas. Podemos achar qualquer resposta se procurarmos no livro certo. Ah, aqui está. Um livro sobre estrelas. Será que ele vai ter a resposta? Vamos ver. Estão todos confortáveis? Sim, galinhas! Em noites claras, podemos ver as estrelas brilhando no céu. A luz que vemos de cada estrela é mínima. A menor partícula de luz. Nós só podemos ver porque o céu é muito escuro. Brito! O céu da noite é pura escuridão. Isso mesmo, Holly. Mas quando amanhece o dia e o sol aparece, o céu fica mais claro e as estrelas desaparecem. Mas, mamãe, para onde as estrelas vão? Elas não vão a lugar algum. O quê? Elas continuam brilhando no céu. Mas não conseguimos mais vê-las porque o céu está muito claro. É óbvio! Eu sabia disso. E quando o sol se põe e o céu fica escuro, conseguimos ver as estrelas novamente. Quando o sol se vai, é claro. Então, papai, para onde o sol vai? Bem, duende ancião sábio... Esses livros com certeza devem responder essa pergunta, sua majestade. Viva! Shhh! Isso aqui é uma biblioteca. Devemos fazer silêncio. Viva! O Príncipe Sapo Olá, Senhora Duende! Olá, Princesa Holly! O Ben pode sair para brincar? Parece que ele já está descendo. Oi, Ben! Oi, Holly! Vamos brincar de príncipes e princesas? Vamos! Eu posso ser a princesa, porque eu sou uma princesa. E eu posso ser o príncipe. Tá. Eu vou transformá-lo num príncipe com a mágica. Não dá para fingirmos que eu sou um príncipe? Não! Com mágica é muito melhor. Abra a cajobdi! Oh! Acho que transformei o Ben num sapo. Oh! Eu sempre acabo confundindo sapos com príncipes. Ben! Se você puder me ouvir, coacha! Ótimo! Eu vou buscar ajuda. Espere aqui. Depressa, Baba Plum! Venha rápido! Eu transformei o Ben num sapo! Ah, ótimo! Está treinando a sua mágica. Não, não, não! Foi um acidente! O Ben não está nada feliz sendo um sapo. Os sapos não são felizes. Será que pode me ajudar a transformar o Ben nele mesmo outra vez? Tudo bem. Agora acalme-se. Vou pegar minha varinha enquanto você fica com o Ben. Tá legal. Holly, cuidado para ele não saltar! Os sapos fazem isso! Essa não! O Ben sumiu! Agora eu nunca encontrarei o Ben e ele vai ser sapo para sempre. Oi, Holly! Olá, Violet. O que houve? É que eu transformei o Ben num sapo e ele sumiu pulando por aí. Ele deve estar no lago. É onde os sapos moram. É claro! Vamos! Vamos até lá procurá-lo! Holly, olha! Tô vendo! Esse deve ser o Ben! Olá, Ben! Eu soube que você foi desobediente e foi transformado em sapo. Você devia ter me esperado como eu pedi a você! É! Pobre Holly ficou muito preocupada. Vai, Violet. Eu acho que esse sapo não é o Ben. Pra mim, aquele se parece mais com ele. E aquele ali também se parece. Ai, são todos iguais. Nunca encontraremos o Ben. Olha, um deles está usando chapéu. O Ben usa chapéu? Hum, eu acho que sim. Holly, você não sabe? Ele é seu melhor amigo. Isso! Ele usa chapéu sim. Oi, Ben. Se for você mesmo, coache agora. Finalmente! Você não faz ideia do que nós passamos pra encontrar você. Olha, Ben, não se preocupe. A Babá Plum já vai chegar aqui e ela sabe o feitiço pra trazer você de volta. Nós não precisamos da Babá Plum. Eu conheço um monte de feitiços. Hum, Violet. Eu acho que nós devíamos esperar a Babá. Não, não, não. Eu vou te mostrar. Transformar sapos de volta em duendes é muito fácil. Veja só. Sabe dizer, transforme-se agora no que você é. Viu? Eu disse que ia conseguir. Muito bem, Violet. Oh, isso foi horrível. Eu fui transformado num sapo e comi moscas. Oh, acho que o nosso feitiço não funcionou tão bem assim. Oh, Ben se transformou num pássaro. Não era pra isso acontecer. Agora nós nunca, nunca o encontraremos. Oh. Oi, Holly. Oi, Violet. Olá, Barnaby. Vocês viram o Ben? Eu quero jogar futebol com ele. Hum, eu acho que não vai dar pra você jogar futebol com um pássaro. Pássaro? É, a Violet transformou o Ben num pássaro. Você o transformou num sapo antes. Bom, ele agora está voando. E nunca mais vamos encontrar ele. Puxa vida. É muito chato. Hum. Os pássaros vivem nas árvores. Então, temos que procurá-lo nas árvores. Estranho. Um daqueles pássaros está usando chapéu. É o Ben! Mas aquele ninho está muito alto. E nós não podemos voar tão alto assim. Então, ainda bem que eu estou aqui. Os duendes são bons escaladores. E eu sou um duende. Ben, é você mesmo? Agora é fácil. Vem comigo. Não voe. Viva! Agora é fácil. Só temos que transformar o Ben em Ben novamente. Eu tive uma ideia muito boa. E se nós duas fizermos o feitiço juntas? Legal. Vai ser divertido. Abra cá, Zabuzi! Ah, isso foi horrível. Eu fui transformado em um passarinho e comi minhocas. Vai, Olet. Acho que o nosso feitiço não funcionou direito. Ah, o Ben se transformou num coelho. Oh, agora ele vai saltar por aí e teremos que procurá-lo de novo. Eu não acredito nisso. Ai, não estamos num bom dia. E quanto ao pobre Ben? Meu Deus, Holly. Procurei por você em todos os lugares. Desculpe, Baba Plum. Mas o Ben ainda está perdido e nós temos que continuar a procurá-lo. Entendo. Então onde está o sapo que precisa ser transformado no Ben? Ah, ali. Mas é um coelho. O Ben foi um sapo. Depois um pássaro. E agora, olha só, ele foi transformado num coelho. Nós tentamos de tudo com ele. Estão vendo? Isso prova que vocês duas precisam treinar mais mágica. Sim, Baba Plum. Fadas da idade de vocês só conseguem fazer feitiços simples. Sim, Baba Plum. Observem e aprendam. Quando transformaram o Ben em um sapo, Abra Cazobedi. Não deviam tê-lo transformado em pássaro. Zabadi. E muito menos em um coelho. Abra Cazabedi. Não, desde o começo. Vocês deviam tê-lo transformado em Ben. Abra Cazobedi Zabedi Zé. Viva! Ufa! Ufa! Estou feliz que tenha acabado. Viram, meninas? É fácil. Qualquer um pode fazer isso. Tá legal. Posso tentar novamente? Não. Se qualquer um pode fazer isso, eu quero tentar. Ah, tá legal. Holly, empreste a varinha a ele. Mas... Mas... Os duendes não fazem mágica. Eu gostaria de tentar fazer mágica só uma vez, por favor. Este é o espírito, Ben. Ah... Em sapas. Abra Cazobedi. Ufa! Por um momento, eu achei que o Ben ia nos transformar em sapas. Abra Cazobedi. Ah, não. Puxa, foi mal. Os duendes não fazem mágica. Hum... Talvez você só precise de uma pequena ajudinha mágica. Trica, trica, trica. Que esse jovem duende faça mágica. Pronto. Tente de novo, Ben. Ei, sapas. Abra Cazobedi. Ei, funcionou. Ei, pássaros. Zabedi Zé. Agora em coelhos. Abra Cazobedi. Pronto. Terminado. Ótimo, Ben. Mas você não esqueceu de nada? Ah, o quê? Tem que transformá-las em meninas de novo. É? Ah, está bem, então. Abra Cazobedi. Zabedi Zú. Meus parabéns. Vocês duas entenderam? Ah, sim, babá. Eu acho que sim. Ótimo. Alguém mais quer tentar? Sim, por favor. Posso tentar? Não. Que tal uma partida de futebol? Sim. Futebol. E as regras são essas. Nada de mágica. Está bem. É? Eu acho que já tivemos muita mágica por hoje. O Pica-Pau. Você precisa tricotar. Eu gosto de tricotar. É o meu hobby. Por que ele tem que ser tão barulhento? Alguém está mal-humorado. Não é mal-humor. É tédio. Talvez você precise de um hobby, tipo colecionar selos. O que é colecionar selos? Você coleciona selos e os guarda em um livro. Por que alguém iria querer fazer isso? Que tal avistar os trens? Você observa os trens e anota os números deles num livro. Ninguém vai querer fazer isso. Ou pode avistar aves. Não diga nada. Eu olho as aves e anoto em um livro. É, mais ou menos isso. Eu amo aves. Por favor, experimente, papai. Ah, certo. O que eu faço? Vai precisar de binóculo, um distintivo de observador e, é claro, um livro. Bem-vindos ao mundo da observação de aves. Procure as aves e depois registre neste livro. Está bem. Vou experimentar. Ah, uma ave. Que tipo de ave é essa, papai? Ah, é um pinta-roxo. Sim, é mesmo. E fui eu que a vistei. Até que é divertido. Ah, olha outra ave. Como ela é, papai? Ah, ela tem um bico longo e pontudo. Ah, é um pica-pau. Uma ave muito especial. Posso ver também, papai? Sim, Holly. Oh, o pica-pau pousou na grande árvore dos duendes. Quer suco de laranja? Sim, por favor, mãe. Oh, rápido, saiam todos. É um terremoto. Vamos, corram. Não é um terremoto. É pior do que um terremoto. É um pica-pau. Ele está estragando a árvore. Ele fez um buraco. Ele entrou. Não está na minha casa. Ah, não está na minha casa. Ah. Está empirrada. Deixa, filho. Vou tentar. Acredito que achamos o pássaro. Todos mantenham a calma e nada de pânico. Todos para fora. Olá, Ben. Oi, Holly. Tem um pássaro na nossa árvore. Sim, eu o vi primeiro. É um pica-pau. É isso mesmo. Eu não sabia que vossa majestade se interessava por pássaros. Ah, sim. Sou observador de aves. Meu distintivo. Então, que bom que você apareceu. Nós precisamos de toda ajuda que vier. Leve-me até a ave. Graças a Deus está aqui, majestade. O pica-pau está em nossa casa. Está fazendo um ninho. E logo haverá ovos. E quando eclodirem, haverá filhotes de pica-pau para todo lado. E filhotes de pica-pau são extremamente raros de avistar. Fantástico. Quando eclodirem, eu posso voltar e registrá-los no meu livro. Ele tem que sair agora, antes que bote os ovos. Ele não pode sair. Eu quero avistar os filhotes. Esta árvore é para duendes, não para pica-paus. Nenhuma criatura que faz ninho deve ser perturbada. Essa é a lei. Ah, é? Ah, agora é. Por ordem real. Ah, está escrito. Então nós temos que obedecer. Duendes não violam leis. E somos duendes. Esplêndido. Então está resolvido. Posso ficar aqui e observar o pica-pau com o Ben? Sim, Holly. Eu tenho mais aves para avistar. Pronto. Tudo limpo e arrumado. Ah, o que é isso? É só o piste, Baba. Estou tentando atrair umas aves raras. Não varra. Tem certeza, Majestade. Cuidado para não atrair um rato. Olha, Holly. Ovos. Ah, estão quebrando. Passarinhos. Olá, eu sou o Ben. E essa é a Holly. Ah, eles são tão fofos. Seriam mais fofos se não estivessem aqui. Estão saindo. Acho que estão tentando voar. Mas eles não sabem voar. Eu posso ensiná-los. Espadas são boas em voar. E como pode ver, eu sou uma fada. Certo, certo, passarinhos. Podem me imitar. Voar é mamão com açúcar. Ah, que pena. Eles não estão me imitando. A gente podia começar com algo mais simples. Como você aprendeu a voar? Eu voo desde que eu era um bebezinho. Eu voo desde que eu era um bebezinho. Não me lembro da minha primeira aula de voo. Vamos começar batendo as asas. Assim. Eles estão imitando você. Agora, mais rápido. Agora, pulem. Estão voando. Legal, Ben. Você os ensinou a voar mesmo sendo alguém que não sabe voar. Tchau, pássaros. Lá vão eles. Adeus, passarinhos. Ah, não me diga que está com saudade. Não. É que entrou um cisco no meu olho. Os ovos já eclodiram. Eu quero registrá-los no meu livro. Eles foram embora, papai. Eu ensinei os filhotes a voar. Filhotes de pica-pau são aparições raríssimas para um observador de aves. Mas você perdeu. Não é justo. Agora eu não vou avistar nada de bom. Alô? Ei, Tisto. Tem um ninho muito estranho aqui no castelo. Um ninho? Estou indo imediatamente. Babá, onde está o ninho? Está no meio da cozinha. É um... Não diga, babá. Eu quero ser o primeiro a avistar. Puxa, é um ninho bem grande. Não pode ficar na cozinha. Babá, minha lei diz que nenhuma criatura que faz ninho pode ser perturbada. Mas é um... Calada, babá. Esse é o meu hobby, não o seu. Eu vou identificar. Ah, ele tem olhos redondos. Olhos redondos? Pode ser um melro de olhos redondos. Aham, parece ser raro. Ele tem bigode. Bigode? Bom, pode ser o tordo de bigode. E ele tem uma cauda longa e escamosa. Calda escamosa? Essa ave é tão rara que nem eu sei qual é. Eu descobri uma nova ave. Ela se chamará... Ave Rei Tisto. Como Vossa Majestade queira. Mas eu não quero esse roedor feio e fedido na minha cozinha. Babá, isso não é jeito de falar da ave Rei Tisto. Temos que deixá-la botar seus ovos em paz. Acho que ratos não botam ovos. Ratos? Ah! Um rato! Ah! Você tem ratos! Livre-se dele! Sim! Xô! Xô! Saia já daqui, seu rato nojento! Não, Majestade. A ave Rei Tisto deve ter permissão para ficar. O quê? A sua lei diz que nenhum animal que faz ninho deve ser perturbado. Eu disse isso? Sim, papai. Bem, talvez a lei queira dizer... Deixe-me ver esta lei. Pode ver, porque está escrito. Não há nada que possamos fazer a respeito. Como rainha, eu declaro esta lei boba abolida. Agora, tirem esse rato do meu castelo. Ah, Babá Plum, você fala, ratez. Peça para ele sair, por favor. Hum, como é que se diz queira sair? Ah, é! Saia da minha cozinha! Ah, Babá, você feriu os sentimentos do rato. Acho que posso viver com isso. Ah, por que tricotar tem que ser tão barulhento? O quê? Papai, é incrível! Os bebês pica-pau estão aqui. Agora você pode registrá-los no seu livro. Ah, sim! Maravilha! Francamente, querido. Por que o seu hobby precisa ser tão barulhento? Maravilha! E aí